Eu planejei tudo com calma, fiz tudo direito Te despistei, criei um alívio perfeito Saí do trabalho e fui pra sua rua Com aliança um buqueio, uma proposta sobre a lua E ao chegar, eu te vi, te entregar Amor pra alguém, eu chorei Ao pensar, eu iria te entregar minha vida E agora não há um porquê Da aliança dessa lua, meu plano, esse maldito porquê Da aliança dessa lua, meu plano, esse maldito porquê Tocando seu coração em forma de canção Repertório novo, isso é Louro Santos ao vivo pra você Eu planejei tudo com calma, fiz tudo direito Te despistei, criei um alívio perfeito Saí do trabalho e fui pra sua rua Com aliança um buqueio, uma proposta sobre a lua E ao chegar, eu te vi, te entregar Amor pra alguém, eu chorei Ao pensar, eu iria te entregar minha vida E agora não há um porquê Da aliança dessa lua, meu plano, esse maldito porquê Da aliança Eu chorei Ao pensar, eu iria te entregar minha vida E agora não há um porquê Da aliança dessa lua, meu plano, esse maldito porquê Da aliança dessa lua, meu plano, esse maldito porquê Da aliança desse maldito porquê Repertório novo pra você curtir Tocando seu coração em forma de canção Louro Santos ao vivo pra você, vem! O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe e o mundo girar Tá com saudade e vai continuar Diz a Lena, inventa pra outro as suas mentiras Amado teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Ao se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou, tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe e o mundo girar Tá com saudade e vai continuar Diz a Lena, inventa pra outro as suas mentiras Amado teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Ao se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou, tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou Oh baby, baby Não faz assim que eu vou me apaixonar Com esse teu sorriso, baby É só você pedir que eu vou correndo te amar Me diz o que fazer Pra controlar o coração Carente de amor, baby Não pode nem sentir tua respiração É fato Você é a cura pro meu coração É a solução, então vem amor E ao teu lado eu quero viver Com você eu quero mais de amor Você é a cura pro meu coração É a solução, então vem amor Amor, eu quero mais de amor Amor Oh baby, juro que eu preciso te encontrar Pra provar teu beijo Te levar pra cama e te amar Me diz o que fazer Quero você comigo até demais Quero paz no meu mundo Só você quem me faz feliz demais É fato Você é a cura pro meu coração É a solução, então vem amor E ao teu lado eu quero viver Com você eu quero mais de amor Você é a cura pro meu coração É a solução, então vem amor E ao teu lado eu quero viver Com você eu quero mais de amor Oh baby, baby Não faz assim que eu vou me apaixonar Com esse teu sorriso, baby É só você pedir que eu vou correndo te amar É fato Você é a cura pro meu coração É a solução, então vem amor E ao teu lado eu quero viver Com você eu quero mais de amor Você é a cura pro meu coração É a solução, então vem amor E ao teu lado eu quero viver Com você, com você, com você Com você eu quero mais de amor Coração em forma de canção Repertório novo, segura aí Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Espere mais um pouco, ela deve tá chegando aí Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Esses noventa deixa pra eu beber até amanhecer Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Esses noventa deixa pra eu beber até amanhecer Alô, frentista Tocando seu coração em forma de canção Louros Santos Repertório novo Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com álcool Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Esses noventa deixa pra eu beber até amanhecer Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Esses noventa deixa pra eu beber até amanhecer Alô, frentista Alô, frentista Me deixa pra eu beber até amanhecer Alô, frentista Alô, frentista Aquela porta Quando se fecha Por ela tudo vai passar Aqueles dias Em que sorrimos Não foram feitos pra chorar E desde o que a gente fez O que a gente sonhou O nosso filme Existiu Outro final Vamos tentar mais Vamos errar mais Tempo não volta mais Tempo não volta mais Vamos tentar mais O dia O dia o tempo voltar Nesse momento Queria tanto te abraçar Nesse momento Faria diferente Agora nesse momento Que os momentos voltassem Só nesses momentos Que enfim Que me lembrou O seu sorriso O seu calor Os seus cabelos Da sua voz Esses momentos Feito pra nós E vem o tempo E adormece A gente lembra A gente esquece Coração gela Depois aquece E as cinzentas Novo floresce E vem o que a gente fez O que a gente sonhou O nosso filme Existiu Outro final Vamos tentar mais Vamos errar mais Tempo não volta mais Vamos tentar mais Que fim frio Que me lembrou O seu sorriso O seu calor O seu calor Os seus cabelos Da sua voz Esses momentos Feito pra nós E vem o tempo E adormece A gente lembra A gente esquece Coração gela Depois aquece Dias cinzentos Novo floresce O seu calor O seu calor O seu calor O seu calor Eu sei Eu sei Que tá difícil pra você Me ver feliz com outro alguém Eu sei que infelizmente encontrei um caminho E sem querer te magoei Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo, te quis do meu lado Você esperou seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não espera Pra lembrar de mim Pegue uma foto Leia uma carta que te escrevi Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das noites que estive aí Pra lembrar de mim Pegue uma foto Leia uma carta que te escrevi Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das noites que estive aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Isso é Louro Santos ao vivo Tocando seu coração Repertório novo Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo Te dei tanto tempo Te quis do meu lado Você esperou Você esperou seu mundo parar Nem me perguntar Nem me perguntou Ele Who想ec Que puder ter Tocando se 뭐�你有 Se tontas no quarto Ah, coração, me dá vontade de chorar A solidão E essa vai pra quem tá apaixonado Segura o coração Aonde anda você? Por que não liga pra saber Se eu estou bem, não tô legal Eu preciso, amor, te ver Amor, tô mal, precisando de você Quando vejo a noite chegar Sinto o teu cheiro pelo ar Mas eu não posso tocar em você Tento enganar meu coração Tento me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Ah, coração, me dá vontade de chorar Ah, solidão, porque eu não posso mais chamar Ah, coração, me dá vontade de chorar Ah, solidão Ah, coração, me dá vontade de chorar Ah, coração, me dá vontade de chorar Ah, solidão, porque eu não posso mais chamar Tento enganar meu coração Tento me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Ah, coração, me dá vontade de chorar Ah, solidão, porque eu não posso mais chamar Ah, coração, porque eu não posso mais chamar Ah, coração, me dá vontade de chorar Ah, solidão Ah, onde andam você Porque não liga pra saber Se eu estou bem Às vezes eu fico parado no tempo sem nenhuma direção Bate um vazio dentro do meu coração Eu fico sem rumo, sem saber o que fazer O que será de mim e um dia te perder Eu te amo, nunca vou te deixar Perto de você aqui é o meu lugar Você é minha vida, dona do meu coração Sem você fico perdido, sem nenhuma direção Tocando seu coração em forma de canção Isso é Louro Santos ao vivo pra você Às vezes eu fico parado no tempo sem nenhuma direção Bate um vazio dentro do meu coração Eu fico sem rumo, sem saber o que fazer O que será de mim e um dia te perder Eu te amo, nunca vou te deixar Perto de você aqui é o meu lugar Você é minha vida, dona do meu coração Sem você fico perdido, sem nenhuma direção Eu te amo, nunca vou te deixar Perto de você aqui é o meu lugar Você é minha vida, dona do meu coração Sem você fico perdido, sem nenhuma direção Sem nenhuma direção Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava nos seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Tocando seu coração Em forma de canção Louro Santos ao vivo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava nos seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Louro Santos apaixonando os corações Eita coração apaixonado Louro Santos ao vivo pra você Quando a gente ama vem do coração Tem amor guardado aqui dentro de mim Juro eu tô aqui pra te pedir perdão Quero você pra te pedir perdão Pra você ser comigo Tem que decidir Você sabe tudo e me conhece bem Tudo que falaram de mim é mentira Se confia em mim então me abraça e vem Eu vou viver contigo o resto dos meus dias Oh, 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 oh Eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando a gente ama vem do coração Tem amor guardado aqui dentro de mim Juro eu tô aqui pra te pedir perdão Quero você comigo, tem que decidir Você sabe tudo e me conhece bem Tudo que falaram de mim é mentira Se confia em mim, então me abraça e vem Eu vou viver contigo o resto dos meus dias Oh, 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 oh Eu te amo Oh, 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 oh Minha vida é te amar Oh, 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 oh Eu te amo Oh, 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 oh Minha vida é te amar Quando a gente ama vem do coração Dizem que só os loucos sabem A melhor forma de amar Acredito que sim Porque eu só sei te amar Você é o meu remédio Vem curar a minha dor Os sintomas são saudades E mais que você deixou Vamos viver sem medo de errar E se eu errar, vem me corrigir Sou aprendiz na arte de amar Dever Ensina a ser feliz Você é o meu remédio Vem curar a minha dor Os sintomas são saudades E mais que você deixou Vamos viver sem medo de errar E se eu errar, vem me corrigir Sou aprendiz na arte de amar Um bebê Ensina a ser feliz Vamos viver sem medo de errar E se eu errar, vem me corrigir E se eu errar, vem me corrigir Eu bem que te avisei, viu? Pra não se entregar, viu? Tá vendo agora a gente tá aqui sofrendo E se eu errar, vem me corrigir Eu bem que te falei, viu? Mas você não me ouviu Tá vendo agora o que é que tá acontecendo Vai, vai com calma nessa paixão Então vai, você sempre vence a razão Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Eu bem que te avisei, viu? Pra não se entregar, viu? Tá vendo agora a gente tá aqui sofrendo Eu bem que te falei, viu? Mas você não me ouviu Tá vendo agora o que é que tá acontecendo Vai, vai com calma nessa paixão Então vai, você sempre vence a razão Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Coração, assim você me mata de amor Coração, eu não vou aguentar tanta dor Oh 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 Abro o coração e deixo o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu E agora quem tá apaixonado Quem tá solteiro vai soltar a voz E canta comigo Aê Fiz aí Mais alto O quanto eu te amo Ele te daria para mim Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu Te amo 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 Abro o coração E deixo o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Menina Menina te amo Menina te amo Menina te amo Como um diamante Brilha o teu olhar Tocando o seu coração Em forma de canção Isso é Louro Santos Ao vivo pra você Vem se apaixonar, vai Amor Quando eu te conheci Senti algo diferente Primeiro beijo Perdi o ar E não deu pra disfarçar Muitos braços Muitos braços Adormeci Foi aonde eu me perdi Me entreguei Sem pensar O meu erro foi te amar Você se foi Você se foi E nem pensou em nosso amor Não deu valor Não deu valor Não deu valor A noite Sem você Sem você Não dá mais Como um diamante Como um diamante Brilha o teu olhar Menina te amo Menina te amo Menina te amo Como um diamante Brilha o teu olhar Você se foi Nem pensou em nosso amor Nem pensou em nosso amor Não deu valor A noite tão só, eu vejo de amanhecer Eu sem você, me diz onde está Volta, vem me amar Confesso que eu preciso te encontrar Sem você, não dá mais Como um diamante brilha o teu olhar Menina te ama Como um diamante brilha o teu olhar Menina te ama Como um diamante brilha o teu olhar Como um diamante brilha o teu olhar Menina te ama Eu pensei que fosse fácil tentar te esquecer Mas meu mundo só tem graça se estou com você Porque isso aconteceu, não tem explicação Eu preciso de você dentro do coração Vou lutar por você Vou te amar Vou te amar Vou sonhar Vou sonhar Com você E te amar Sou teu amor Sou teu anjo Protetor Sou feliz E mais uma vez Quero ficar com você Só com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Eu pensei Eu pensei que fosse fácil tentar te esquecer Mas eu nunca vou desistir Sem você fico mal Por que isso aconteceu Não vejo explicação Amor Sinto você dentro do meu coração Vou lutar Com você Vou te amar E te amar Vou sonhar Vou sonhar Com você E te amar E te amar E te amar Sou teu fã Teu amor Sou teu anjo Protetor Sou feliz E mais uma vez Quero ficar com você Só com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Nunca mais sofri O que eu consegui É conquistar você Meu grande amor Quando estou com você Nunca me sinto só Nunca me sinto só Comigo é clara Pra você Sou teu fã Eu amo Sou teu anjo Protetor Sou feliz E mais uma vez Quero ficar com você Só com você Ficar com você Ficar com você Mais uma vez Mais uma vez Quero ficar com você Tentar te esquecer Mas meu mundo só tem graça Se estou com você Tentar te esquecer Tentar te esquecer Tentar te esquecer Tentar te esquecer Tentar te esquecer